É mais uma guerra vencida, forte aqui pra vocês verem seus pião meia boca. Otário, a pião de quarta-feira. Não precisou nem do pai fazer aquela força aqui né, porque olha isso aqui. Nossa senhora, ainda bem. Oi, você está gritando não? Dá pra ver isso aí, Arthur? Dá pra ver isso? Louca que é correnteza, hein? Esse pocinho aí é o brabo, hein? Nadar aí, Arthur? Depois não vai nadar ali. Entra aí, entra. Vai, entra aí pra nós ver. Vai, sete, sete, entra lá pra nós ver. Pode. Ai, deve estar frio, cara. Tá não, olha o calor, vai, vai, vai. Não, puxou não. Nossa, aguentou o pelo. Vai dar ponto? Vai dar ponto? Não, que ponto. Você é louco. Aqui é fundo, CR7? Não dá pra ver o fundo? Eu também acho que ele é fundo. Ali? Só, Tião. Aqui, eu acho que é fundo. Vai, Tião. Tá gelado. Caramba. Ah! Ih, não é fundo, não. Não, é assim. É, não. Ó, tá uma cobra aqui, hein? Delícia. Imagina? Ih, não é fundo, não. Ô, Arthur, vou vir nadar aqui no final de semana, cara. Então? Qual lugar? Hã? Ui, coloca aí. Não, sério, né? Eita. E aí, que é isso aí? Voltou? Ixi, porque não vai ter que passar nadando aqui, mano. Olha! Não! Ó, tem marimbondo aí, Vitinho. Não bate aí, não. Vambora. Vou nadar e nadar. Ajuda aí. Ô, não ia ter que sair nadando, velho? Não, agora, agora. Nós ia nadar aqui. Vocês chegam no marimbondo. Nossa! Você ia puxar, eu. Pô, como é que não vai embora? Os pacos estão trancando. Cuidado aí, Tião. Nossa, velho. Vem, ajuda aí, eu. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa! Jogou arco lá, velho. Nossa! Jogou arco ali dentro. Vamos lá, vai chegar na porta. Você tem que ir embora, velho. Porque senão você tá bom, e você também tá vendo? Nossa, velho. Porque senão vocês. Aí, ó. Vai tomar mais, vai tomar mais. Nossa, velho. Nossa, velho. Pega. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Ô, ô, a câmara que é eu. Nossa, na cara, Daniel. Nossa, na cara, Daniel. Meu Deus, mano. Nossa, velho. Nossa, jogou o Vitinho lá. Vai vová. Vai vová. Vai vová. Vai vová. Vai vová. Vai vová. Nossa, velho. Nossa. Vai jogar o Flavinho. Nossa, vai todo mundo. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, cara. Eu vou vazar daqui. Eu vou vazar daqui, velho. Você quer ir também? O vovô vai vazar daqui, vim. Deu treta, deu treta, deu treta, deu treta, deu treta. Eu não, eu não. Vai, 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 vai. Corre, vem, vem, deixa isso aí, vem, deixa isso aí, vem, vem, vem CR7, deixa isso aí. Ajuda aqui, deixa isso aí, certo? Não vai escapar não, não vai escapar não. Vem, 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 deixa isso aí, deixa isso aí, vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, 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 ô CR7, corre, corre, vem. Vem, miga. Vem, CR7. Corre, seu, tô com cuidado aí, ô, tô comigo. Ajuda, velho. Vem, CR7. Vem, 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 deixa isso aí, CR7. Vem, CR7, cuidado aí, vem, vem, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Quem tá vindo, quem tá vindo, Arthur? Pro brejo? Pra que é pro brejo, César? Eu quero correr. Que? Que eu pego, deixa isso aí, deixa isso aí. Perta! Aí, o Vitinho tá vindo sozinho. O Vitinho tá vindo. O Vitinho tá vindo sozinho. O Vitinho tá vindo sozinho. Ó, vocês me abandonaram lá, velho. Eles me abandonaram lá, velho. Eles te dão direito no carro. Eu quero ver se eu era brigar aqui. Pô, larga a mão, mano. Nós tem medo de vocês, mano. Ô, eles não tem coragem de entrar ali no meio. Fica todo mundo ali no meio, não vai ali. Tem algum sapo aí. Sapo? Por quê? Nem, não. Nem, não. Vai, Bob. Vai lá, Bob. Vai, Bob. Vai, Bob. Lá eles não vão. Vai, Daniel. Ali. Aqui. Não, você quer brigar então? Vamos, pensando. Vem aqui então. Vem aqui então. Vem aqui então. Cinco metros. Vem. Vem. Oi, viu só a câmera. Cara, não briga não, para que isso aí, cara? Olha a lama, velho Não briga não, velho Nossa, derrubou o Daniel, derrubou o Daniel, derrubou o Daniel Derrubou o Daniel Nossa, olha o CR7, cara Nossa, virou treta Deu treta agora Nossa, velho Nossa, cara Nossa, todo mundo se joga de barra, velho Nossa, cara Pegaram o Vitinho, pegaram o Vitinho Boa, olha o CR7, cara Nossa, velho Que bagunça, cara Pira a mira, cara Não, não brinca não Que legal Nossa, que voadora o Moreno Caraca, mano Que anarquia, cara Nossa, a mãe desses moleques vai bater nisso A mãe deles vai bater nisso, cara Nossa Não, não, não Briga não, gente Deixa eu ver, vem aqui Nossa, você se vê muito, gente Olha aí, cara Vaza, 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 vaza Os caras é da lama, os caras é do brejo Esse cara é igual o Pererê Esse cara é saco, velho Nossa, o Daniel machucou Olha os caras, velho É igual os do exército Caraca, velho Caraca, velho, começou a guerra, cara Começou a guerra na lama aqui, cara Caraca, velho, começou a guerra na lama Não, vai Não Não, de novo não, cara Não briga de novo não, cara Vai, Daniel Derruba ele, Daniel Corre, Arthur Corre, Arthur Nossa, velho O Daniel caiu igual uma jaca Olha o C7, deu um carrinho ali, cara Nossa, que que é isso, velho Nossa, que que é isso, Clavinho Nossa, pegou, velho Nossa, velho Que guerra, cara Caraca, mano Nossa, que bagunça, cara Devonta aí, fracão Devonta aí Cansou? Não, tem que pôr isso pra correr, Carol Se quiser ficar brigando aí Cês tá apanhando, cara Cês tá apanhando, cara Cês tá apanhando, cara Cês tá apanhando, cara Nossa Pega, Daniel Caraca, velho Que marquinha Ajuda o CR7 Ah Olha o Daniel Calando sozinho ali, hein Olha só o cabelo do Vitinho Que coisa feia Nossa, velho Não, o CR7, vem aqui Corre isso pra correr, cara Não tem como, filho Porque cês tá em quatro Eu saí no CR7, velho Ah, eu saí no CR7, velho É na voadora É na voadora Olha lá, teus dentes tá tudo preto Caraca, isso tá igual o Rambo, velho Cansou? Cansou? Você fala daqui, eu não vou te responder Eu vou te chamar uma troca aqui Tá com a dor, cara Aquela que ninguém segura Vamos tentar aí Corre não, corre não, vai Ó, Bob Vamos pra vim com a briga, vim Vamos pra vim Enterte ele, enterte ele Ei Vai lá, que nervoso Ele bota o bolo, ó Bota aí, Daniel Vai, vai lá pra vim Tem que tomar alto agora Caraca, mano Agora sai, sai, agora sai Nossa, jogou o Daniel de cara Olha o Flavinho, velho Deu um mergulho, cara Vem agora o CR7 Boa Boa CR7 Põe isso pra correr Põe isso pra correr Boa Nossa, na barriga Nossa Vai ser sete Olha o jeito que o CR7 anda, velho Vixe, cara O CR7 incorporou agora, hein Agora ele vai brigar, hein Ele, o Flavinho, cara Vixe, vai sair Nossa Isso, pegou o avalador do CR7 Pegou Vai derrubar o CR7 Vai derrubar o CR7 Vai derrubar o CR7 Ó CR7 com o Flavinho Vamos ver Ó, vamos ver Opa, caiu os dois Caiu os dois Caiu os dois Caiu os dois Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa, esse CR7 tá sozinho Aik просPor Arraba talvez passarком Vai, vai Vai, vai Ai, Deus Menos Vai, vai, prom